Fala galera, sejam muito bem-vindos a Dudes are Not E no vídeo de hoje temos guia da reposinha da Yemiko A build da Yemiko não é unicamente uma build Você pode fazer várias builds Principalmente por causa das reações da Endro Que dependendo de qual reação você estiver causando A build de qualquer personagem pode mudar Se você entender o conceito de cada reação E entender como funciona o kit dela Você consegue fazer uma adaptação da build ideal pra você Então eu vou dizer aqui o que a maioria muito provavelmente Tá querendo fazer de montar ela Então eu vou dar essas builds E é aquilo gente, é mais uma build Ela pode ser montada de várias formas, então fiquem atentos A Yemiko, na minha opinião, é um personagem que se destaca muito mais Sendo sub-GPS Então você vai ter um desempenho muito interessante Com as torres dela Eu chamo de torre, mas assim Não é literalmente uma torre Mas é a skill elemental dela E também ela se destaca bastante Porque com o burst dela Que é muito legal também E você consegue tirar um dano grande Dependendo aí da build que você queira fazer Dá pra usar ela de DPS Obviamente você faz o que você quiser no jogo Poder você pode Só não tá Enfim, num Um papel principal aí Digamos assim, no caso dela Mas Você tem água aqui? Porque eu tomei um choquezinho Vocês viram? Ah! Olha, dá pra tomar um choquezinho aqui Se você já tem a Yemiko E tá querendo pensar se vale a pena refazer a build Por que que acontece? Quem pegou a Yemiko no passado? Que build que fazia? Não usava esse set de artefatos aqui Dos sonhos dourados Pegava, por exemplo, duas peças de De, por exemplo, a Reminiscência Nostálgica Ou outro aí que desse 18% E usava mais outras duas peças Que também dava 18% de ataque Se as suas peças forem muito, muito boas Eu não vejo necessidade de você refazer a build dela Mas aquela coisa assim Tô dizendo isso pensando na resina Que você vai gastar E você poderia estar usando com outra coisa Mas se você tá disposto a trocar a build dela Pelo sete sonhos dourados É melhor pra ela De fato é melhor Mas assim Precisar, precisar Não precisa Agora Se você vai farmar do zero Então já aproveita E tenta Pelos sonhos dourados Porque são peças aí Que vários outros personagens de Sumer Também vão precisar usar Tipo a Nahita, por exemplo Ah, o domínio Ele tem esses dois sets aqui Que tipo, basicamente Todo mundo de reação dendro Vai precisar usar Alguém vai precisar usar Então Já daria pra você Formar, por exemplo Pra Yemiko Então se você tá pensando Em usar Yemiko Fora das reações dendro Não precisa Colocar por eficiência elemental Aquilo O kit dela Vai ficar subusado Digamos assim Porque O kit foi pensando Em reações dendro De fato Mas você pode usar ela Além de reações dendro Obviamente Só tem esse em mente Que se você for fazer Usar a Yemiko Exclusivamente Por exemplo Pra reações que envolvam Hydro e eletro Por exemplo Não tem necessidade Nenhuma De você colocar Proficiência elemental Você faz aquela build Normal de focar Em critical Os ataques E é isso aí Mas a nossa raposinha Yemiko Basicamente Ela foi criada Exatamente Pra reações dendro Só que ninguém avisou A gente lá Quando ela foi lançada Porque senão Ninguém ia pegar Obviamente É verdade Agora Se você quer fazer A Yemiko Focando em reações Dendro Como o Hyper Bloom Que é florescimento E Aggravate Que é intensificação As builds Dela podem mudar Então eu vou dizer Aqui pra vocês Especificamente Pra cada uma E uma build Digamos assim Meio mista Pra você não ter Que ficar mudando Toda hora De uma build Pra outra Aquela coisa e tal Se você vai montar A Yemiko Agora E pensando em reações Dendro Mas assim Não tenha dúvidas Escolha Os sonhos dourados Como set Pra ela A grande questão Aqui é Que status Você vai focar Quando é uma reação E quando é outra Então aqui Falando por cima Só pra vocês Entenderem A reação Hyper Bloom Florescimento Ela não Crita E já E já a reação A gore A intensificação Ela acrita Então por causa disso As builds Podem mudar Completamente Então se você estiver Jogando com a Yemiko Em Hyper Bloom O que acontece? Ela muito provavelmente Vai ser o trigger Do seu time Pra reação Porque você vai ter Provavelmente Um time de dois Hydros Um dendro E ela de elétrico Que vai ser o trigger Da reação Hyper Bloom Porque ela vai ser O trigger O que acontece Em reações Elementais Dentro Proficiência Elemental Conta muito 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 Então em reações Como Bloom E Hyper Bloom Você basicamente Pode tacar Proficiência elemental Basicamente Mas Por que no caso Da Yemiko Mesmo em Hyper Bloom O ideal é a gente Não fazer uma full build Pro eficiência elemental Por exemplo Já que Pro eficiência elemental É de onde vem o dano Quando o personagem Está sendo usado De trigger O que acontece É o seguinte A gente não tem Como fazer uma build Full Pro eficiência elemental Porque essas torrezinhas Aqui dela Elas não Atacam Os Bloom As florzinhas Com frequência Ela não vai estourar Todas de imediato Então o que acontece Que a Yemiko Ela não vai só causar Hyper Bloom Nas reações Ela pode causar Quicking Ela pode causar Eletrocarregado Estou falando Em inglês e português Tudo misturado Que coisa bela Então Hyper Bloom Vai ser a principal Mas vão ter Outras reações Que envolvem Dendro Que vão acontecer E E é normal Vocês sabem Que dentro De reações Dentro é normal Acontecer outras reações Juntas E acontece mesmo Desse jeito Então por causa Dessas torrezinhas Ai meu Deus O que eu fiz Então por causa Dessas torrezinhas Aqui dela Que não fazem O Hyper Bloom A cada ataque Então tipo Então por causa Disso Não faz sentido A gente colocar Full proficiência elemental Porque se a gente Põe proficiência elemental Quando surgir As outras reações Que não são Hyper Bloom Ai o ataque dela Vai ficar ridículo Porque proficiência elemental Só faz sentido No caso da reação Dendro Se ela está sendo Tigger A todo momento Você coloca Uma peça De proficiência elemental Você coloca Uma peça De bônus De dano eletro E uma peça De ataque Não crítico Não de dano crítico Ou taxa crítica Põe de ataque Porque já que Hyper Bloom Não crítica Pelo menos Se você colocar Ataque Tanto Hyper Bloom Quanto outras reações Que podem acontecer Simultaneamente Vão ter o benefício De ter ataque Na build dela Se você colocar crítico Hyper Bloom Já por exemplo Não tem benefício Algum Agora As coisas Vão mudar Novamente Porque se você Quiser fazer Uma build De aggravate Que é intensificação Aí ela já Crita Então você Não precisa Ficar atacando E só ataque Na inimigo Entre essas duas Quando escolher Uma Quando escolher Outra Se você Estiver fazendo Exclusivamente Um time De aggravate Intensificação Então faça Assim Veja qual peça Sua é melhor Se você Tiver uma puta Peça De proficiência Elemental Então usa ela Então o que dá crítico O que dá ataque Essa peça Por exemplo Aqui é relativamente Boa Olha só Tem quase 20% De dano E ainda tem mais ataque Então ela é uma peça Muito boa De proficiência Elemental Agora Se você tem Uma peça Maravilhosa De ataque Que não é o meu caso Como vocês estão vendo Aí se você Então tiver uma peça De ataque Que é muito Superior Aí você põe De ataque Então Meio que faz isso A peça Que você tiver Melhor Você coloca Pode ser Tanto uma Quanto outra E aí você põe Bônus de dano Eletro E dano crítico Ou taxa crítica Aí vai depender Da arma Que você estiver Usando Mas É crítico Quais são os totais Que você pode Buscar Aí No Nos status Aí da Da inimigo Eu no caso Estou usando 400 aqui De proficiência Elemental Porque eu estou Usando Essa peça Aqui de proficiência Que eu faço Timmy's Harper Bloom Às vezes jogo Também de Agravate Mas assim De qualquer forma Minha peça Não acaba mudando Porque essa É a peça Melhor Que eu tenho Para ela Mas Se você Por exemplo Está fazendo Muito mais Reações Agravate Você não Precisa De 400 De proficiência Elemental 200 mais ou menos Já está bom Principalmente Se você estiver Usando Os sonhos Dourados Agora Aquela coisa Assim Depende Da reação Que você Está causando Você pode Ter aquilo Um pouco Mais Ou um pouco Menos Então De forma Geral Eu digo Tenha Entre 200 E 400 De proficiência Elemental Na sua Build E aí Você analisa Qual que vai Compensar Ter mais Proficiência Elemental Ou ataque Dependendo Da reação Que você estiver Causando E das peças Que você tiver Ataque 2000 Tenta Dar bastante Ataque Para ela Tenta Porque Tipo Ela se beneficia De forma Geral Com muito Ataque E ela tem Uns Criticals Também seriam Muito bons Então quem consegue Fazer uma Eamico Com Ataque Lá em cima Uma proficiência Elemental Relativamente De 200 De 200 Pelo menos Mas conseguir Fazer uma Taxa De dano Crítico Lá em cima Para times Por exemplo De Agua Veite É uma Puta Build Uma Puta Build Entendeu Eu no caso Dou preferência Entre ataque Para eficiência Elemental E esqueço Os críticos Dela Porque eu jogo De Hyper Boom Então vocês estão Entendendo Por que As builds Podem mudar Dependendo Da reação Que você faz Se você só jogar De Agua Veite Ou só jogar De Hyper Boom Não tem necessidade De só fazer Uma build Mista Você faz Então a build Que é mais Ideal Para ela Agora eu Por exemplo Eu tenho Eu não tenho Esse saco Para ficar Mudando build Toda hora E eu quero Que meu personagem Ele não sirva Só para uma coisa Eu quero Para as duas Então a build Mista Na minha opinião É ideal Mesmo quando Você está jogando Em Hyper Boom Com ela Então uns 400 De proficiência Elemental Uns 2000 De ataque Põe o que Dá de taxa De dano crítico Mas não se Liga Muito com isso Agora vamos Para uma parte Polêmica Em Hyper Boom Não tem necessidade De você usar O burst dela Não tem porquê Então não tem Porquê também Focar em recarga De energia Já que não vai Usar o burst dela O burst dela É extremamente caro É muito caro O burst dela Tipo 90 Ai Ai Agora Se você está usando Ela em reações Agorveit Muito provavelmente Você vai estar o que? Com um time Double Electro Um Dendro E talvez um Neutro Ou tipo Kazuhal Ou até mesmo Jonglia Dependendo do personagem Que você estiver usando Então Quando você vai fazer Uma build de Agorveit Você precisa levar Em consideração A recarga De energia Porque muito provavelmente Você vai querer Usar o burst dela Muito provavelmente E pro burst dela Vim com um Ataque A um dano alto E vir com frequência Você vai precisar Ter uma build Muito Foda E bem equilibrada Que é mega difícil De fazer Então a proficiência Elemental É tipo Literalmente Segundo plano Você não vai focar Nessa bodega Você não vai focar Nessa bodega Porque você vai ter Que pensar em Críticos Ataque E recarga De energia E aí é aquela coisa Se você está usando Sonhos Dourados Então não fica Se encarando muito Com proficiência Elemental Na reação Agorveit Não precisa Porque já que é Uma reação Kikrita Você pode fazer Uma build Mais clássica Digamos assim Aí é aquela coisa Você vai estar Num time Double Doble Eletro Que já ajuda Na recarga De energia Mas Você não vai poder Por exemplo Ter 105 Como eu Aqui Você provavelmente Vai precisar De pelo menos Um 140% Muito provavelmente Então aí Você vai ter que analisar Dependendo do DPS Que tiver no seu time De agorveit De quanto De recarga De energia Em me Que ela vai precisar Mas se ela não tiver Pelo menos Um 140% Você está lascado Aí você não vai conseguir Usar nas rotações Com frequência Não Não vai Você vai Se lascar E provavelmente Você ainda vai sentir Falta de um pouco Creio eu Então Por isso que eu estou Falando para vocês Que existem Muitas nuances Nas builds Da EA Miko Porque depende Se você vai usar O burst dela ou não Depende De qual reação Você vai usar Para dentro ou não Se você quer Uma build Mais vista Para ela se encaixar Em qualquer time De reação dentro Ou se você quer Usar todo O potencial Dela E E aí fazer Uma build Específica Para cada reação Que ela pode Estar Estar lá Causando Então assim Tenha Tudo esse Em mente É Confuso Mas Eu tentei Separar Uma ação Possível Para Para Se você não Conseguir Fazer uma build Personalizada Então você copia Exatamente O que eu acabei Dizendo aqui Quais são as melhores Armas Para A inimigo Primeiro A própria arma Dela Que é a prova De kaguri Lembra que eu falei Que ataque Pode ser extremamente Benéfico Para ela Principalmente Se você estiver Fazendo reações Hyperbloom Então O Atlas Celestial Ele é muito Bom Muito bom É tipo A segunda Melhor arma Para ela Então Mesmo se você Não estiver fazendo Reação dentro Você estiver fazendo Por exemplo Os eletrocarregados Essa arma Você também Vai tirar Muito benefício Então Meio que as armas Eu diria Que são É pensando Nessa build Mas aproveitar Os ataques Da emiko E não unicamente Pensando Em proficiência elemental Então Primeiro É a prova De kaguri Segundo É a Atlas Celestial Terceiro É a Memória Da poeira E em quarto Oração Perdida Aos Ventos Sagrados Se você Quer usar Por exemplo Uma arma Free to play Em que você Consiga Por exemplo Usar o Burst De emiko Em todas As rotações Aí Se você Usar um Refinamento 5 Do olho Do giramento É uma boa Outras opções De arma Quatro Celas Que você Pode usar É a nossa Queridinha Cadê a Queridinha Vocês Provavelmente Já sabem A sinfonia Dos indolentes Essa arma É maravilhosa Então Se você Tiver Ainda Refinamento 5 Maravilha Onde Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri